Com essa aqui eu vou ter que pedir uma ajuda pro Luigi Tá frio aí, tá frio cara, tá frio Hoje tá menos, mas onde tava frio pra cacilda Onde tava frio demais Onde tava frio porreta Quer dizer Frio porreta pro nível Carioquês né Sabe como é que é, vamos lá Tô jogando essa frase aqui de novo nessa live Pela segunda vez E vou tentar passar essa bodega Vamos tentar passar aqui Difícil Não tenho encheado nenhum Então tá bom, show Tava com encheado fortão Pronto, vamos lá Olha o tamanho da fase A fase é o seguinte, olha o tamanho da bicha Eu não sei como passa daqui Pronto, vamos lá Que droga Já passei disso tudo Mas como passa dali eu não sei Tem alguma coisa que eu tenho que fazer Caraca, o Rio Grande do Sul Deve tá chorando Chorando Vamos lá Eu sei até onde chegar nessa fase Mas chega uma hora que eu não sei mais Eu sei até onde chegar nessa fase Peguei, show de bola Vai 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 Vem Desce Desce neném Então vamos lá Agora aqui Agora aqui que é o lance Um dos lances Tá bom Tomei Tal de No Rio Grande do Sul deve estar frio do caceta E aí? Tá frio não então? Aire aí Então, eu vou voltar aqui eu não sei pra onde eu tenho que ir, na ultima eu só tive que morrer porque eu não sei pra onde eu vou, como é que eu volto então eu sei o seguinte beleza, e agora? já sei já sei, já sei como é que eu faço pera ai já sei como é que faz, haha mas morri e é só calor nesse lugar, já vi mesmo, o bicho pegando ai galera que ta chegando ai se inscreva aqui no canal, me siga nos redes sociais, olha ta funcionando, pô não ta funcionando 6 horas depois estou perdido aqui nessa parada, já tem um tempo não é não cara, não tem que ir pra direita não, é pra cá mesmo mas como que, isso aqui deve ter uma forma de usar isso aqui ali embaixo o inimigo, o que que tem inimigo, eu tenho que quebrar ele? mas eu já acertei ele pô não 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 acho eu to apanhando aqui nessa bosta to apanhando muito cara já joguei essa aqui duas vezes hoje e não consigo achar o ponto dela não O que eu acho sobre... não entendi, será que é e isso? não ele não vai não Bankismo Caraca, é isso mesmo, tem que ajudar o inimigo a chegar lá no caminho Ah, pisei errado, pera ai Ah, burrão também É isso ai, tem razão Caraca, tu já viu alguém jogando essa fase cara? Ou tu é viciado mesmo? Viciado mesmo Caraca, eu nunca ia... Cara, eu acho que ia ficar aqui horas e horas e eu nunca consegui acertar isso Putz, era isso ai mesmo cara, valeu Valeu pela dica, qual é o teu nome? DDMPlayerTwitch, valeu cara, era isso mesmo Agora aqui eu vou ter que descobrir né Eu ia querer pegar lá em baixo Eu ia não, eu vou querer pegar com certeza Acabou o tempo Time's up Caraca Valeu pela dica Mas realmente eu não queria descobrir se tu não aparecesse na minha live ai, valeu mesmo De novo então aqui Pô, acho que aquele pedaço ali é o mais difícil Agora eu acho que o resto da pra mandar bem Nada como ter uns Não é meu seguidor Mas nada como ter uma galera assistindo a live Pra dar uma ajuda né, porque realmente As vezes é meio complicado mesmo Valeu mesmo Valeu mesmo Valeu mesmo Pô, sabe tudo né cara A galera da internet é fogo né cara Tu tem twitter Ou ddmPlayerTwitch Se tiver twitter manda ai que eu vou te dar um Salve salve lá no twitter Agradecer lá Pela ajuda lá Valeu mesmo Um show E mais Dizentão pra conta aqui que eu tô precisando pra conseguir Conseguir Fazer meu castelo Vamos lá de novo Não tem tudo cara Fiquei aqui o maior tempão Fiquei muito tempo mesmo A gente não tem noção de quanto tempo eu fiquei aqui Pra conseguir fazer essa bagaça rodar Eu também demorei muito pra descobrir Que tinha que explodir esse Esse bicho ai Demorei mesmo Demorei mesmo Vamos ver Difícil Esse pedaço aqui é bem difícil De novo De novo Esse pedaço aqui é bem complicado De novo É que se não for Mas quando chegar lá em cima vai fazer cara feia e eu já consegui cara demora um pouco realmente para poder conseguir esse caminho aqui E aí é um pouco difícil mas eu sei qual é E aí pô é porque aqui tem os meus cinquenta moedinhas cara pô vale a pena 50 moedinhas Pô precisando cara castelo tá pior que a aula de igreja Desceu subiu Boft Tchau Essa pedra só serve para isso Subir com o negócio Nossa esse aqui é muito louco também né Isso aqui o cara inventou ele é muito louco esse troço aqui Vamos lá agora vai agora vai Vai bicho Agora que o JC é mais fácil né Mais ou menos Mais ou menos Chegando agora galera quem tiver chegando aí se inscreva aqui no meu canal Joga Se inscreva nas redes sociais o maluco mandou o código da fase dele Eu só jogo código fácil e marcar no twitter Quando eu marcar no twitter eu jogo Show de bola muito bom cara muito bom A dica foi show de bola aqui Será que eu peguei que pode ser que seja necessário pegar esse troço aqui se eu conseguir estar no cano direito O que que faz isso? Nada Yes Acabei cara Acabei Acabei graças ao DDM player tweet Valeu mesmo cara Obrigadão mesmo Obrigado Eu virei pra cá porque o chat tá daqui lá Obrigado